Tá solteiro, tá casado? Tô casado Agora E tô trabalhando Que lindo bonito desse vai ficar solteiro? Como, pai? Não tem como, né, mano? Não tem, né, pai? A mulher é segura, né, mano? Cuida direitinho E tô, tipo, trampando Nessa mesma área de influencer, tá ligado? Eu trabalhei no Bradesco Eu era bancário Mas fazia o que lá no Bradesco? Desculpa, Bradescão Nevermore Que isso, meu parça Quem é bancário, sabe Sofredor, se tiver bancário Você que tá assistindo Abandone More na rua Mas não trabalhe no banco Não, porque é tão ruim assim, mano? Trabalha seis horas por dia só Tá vendo? Esse é o problema Dos outros achar que o bancário É mó mamão Entendeu? Então é o seguinte É seis horas por dia Quando tu é pré-atendente Entendeu? Aí é top Só que, mano A evolução é absurda, né? Tipo, principalmente dentro do banco Eu peguei uma mudança muito drástica Assim De banco Tipo, quando eu comecei a trabalhar Era fila caracol Aquela zona toda Tá ligado? Uma coisa de loucura Bagunça Hoje em dia não tem nem caixa Dentro da agência, tá ligado? Então Isso, tipo É uma coisa que muda Bastante até pros funcionários Mas eu digo Questão de estresse Tá ligado? Eu tive muito problema Por trabalhar no banco Emocional E várias outras situações Perdi Pô, fiquei calvo, mano Hoje eu sou careca Depois de anos que eu assumi isso Muita gente nem sabe disso, né? Vocês aí agora estão sabendo Me perguntam aí, né? Tá ligado? Mas eu perdi cabelo, tá ligado? Por causa de emocional mesmo Eu tenho certeza que foi por causa do meu trabalho Sim Muita pressão Muita pressão E eu cheguei num cargo bom No banco Não tenho o que reclamar Tipo, construiu uma história muito boa Dentro da Eu sempre me dediquei muito Porque eu faço trabalho Pô, faz fumacinha aí, pai Pode fazer fumacinha vocês aí Tá queimando aí Tá queimando ali, ó Pega aí, Wallace Quanto eu tô falando aí Homem é complicado Ou fala ou fala Exato Homem não consegue fazer duas coisas Ao mesmo tempo Só mulher que consegue, né, mano? Só mulher E o que acontece É... Tipo assim Eu vejo isso, né? Eu sempre me dediquei muito Nos trampos que eu fiz Eu já trabalhei muita coisa Antes do banco, tá ligado? Tipo, banco eu comecei com 18 E... Eu acho que É bom Pra você Começar uma carreira Entendeu? Construir ali Ter o seu, né? Começar com os seus bens, né? Tipo, você tem uma... Lógico, né? Facilidade de fazer um financiamento Fazer um consórcio Eu, graças a Deus O que eu tenho hoje Foi muita coisa Que eu trabalhei no banco Tipo, as viagens que eu fiz pra fora Estados Unidos e tudo mais Tudo porque eu trabalhava no banco Ganhava bem Eu tava falando Esperem no carro A gente foi conversando isso Tá ligado? É... Eu não tenho o que reclamar Questão financeira Só que eu preferi Perder esse lado bom financeiro Que eu tinha Uma vida boa Jantava japonês Toda hora, tá ligado? Enquanto isso Não tem o que reclamar Porque tu vive como? Tu recebe vale-refeição Vale-alimentação Uma pá de coisa Tá suave Com certeza Tá ligado? Tu paga o teu aluguel de boca Com o teu salário Paga as tuas continhas E tu come Com a comida pra tua casa Suava Quanto a isso Só que bancário Isso é problema de bancário Tá me vendo Não é mentira não Bancário sabe, mano Bancário é tudo ferrado, mano Por quê? Porque quanto mais tu tem Mais tu faz Exato Essa é a real Sim Entendeu? Então quanto mais acesso tu tem Mais negativo do vídeo Mais sempre vai dar a fé Essa é a realidade Entendeu? Então tipo assim Eu tive uma vida muito boa Graças a Deus Mas eu preferi Ser feliz Entendeu? Essa é a ideia Então acho que O passo mais difícil É esse Você sair do conforto Tá ligado? E dar um passo Que tipo Sair daquela segurança Ninguém Porque nem meu pai Me apoiou E isso ele vai estar Sentindo agora Ele vai estar falando Ah, isso eu me tiro Tira o cara Tá ligado? Que não apoiou mesmo Tá ligado? Não apoia e não apoia Porque primeiro Eu comecei Na internet Depois da dança Mas eu abandonei O meu trampo Pra viver da dança Tá ligado? Saiu do banco Pra dançar Pra viver na dança Pra dançar Na cara e na coragem Na cara e na coragem Na realidade eu recebi Uma proposta Mano, é que eu já falei Pra caraco, né? Dispou o brequei Não mais Manda aí Pode falar, pode falar Manda aí A gente não tem tempo aqui Aí, foi mal família Cês tão ligado, né? Então, tipo assim Qual que é a ideia? Só pra vocês entenderem Eu já dançava Já desde pivete Tá ligado? Eu sempre gostei muito De dançar Mas dançava algum ritmo específico? Hip hop Hip hop Tá ligado? Só que é o que eu te falo Antigamente a gente era muito Até hoje em dia Acho que tem essa recriminação Tem Eu era, mano Preconceito Alô, Prado, parça Imagino Alô, Prado Alô, Prado Tanto que eu fiz várias merda Na minha vida Tipo, mais novo De querer ser malandrão Pá, de achar que eu tava Sendo monstrão Por causa disso Porque eu queria mostrar Que eu não era aquilo Tá ligado? E... Sempre foi muito criticado Então Era sempre um bagulho Que tipo assim Tu tinha um apoio Mas não tinha Entendeu? Mas eu sempre gostei de dançar E eu trabalhava no banco E dançava Tinha como hobby a dança, né? Fazia dança Aí surgiu a oportunidade Da gente ir pro México Dançar no campeonato É... No mundial Que tem de dança Tá ligado? E... Se eu não me engano 60 60 grupos 50 grupos Posso estar falando Uma besteira Mas eu acho que É próximo a isso Não lembro o número exato Mais ou menos Faz um tempo Foi em 2018 Isso E... Eu recebi essa oportunidade E a minha chefe Sempre me apoiou muito Tá ligado? Quanto a isso Eu não tenho que reclamar dela Porque ela sempre me apoiou Ela tinha contato pra me mandar pro Ratinho Eu ia no programa do Ratinho dançar Ela fazia os corre pra mim Fala Não, vai lá Pá Sai Entendeu? Então tipo Ela sempre me apoiou Muito nisso E ela sempre falava pra mim Tu não vai... Esquece Banco não é pra tu Banco não é pra tu Banco não é pra tu Vai fazer o que tu gosta Apoiou e acreditou Apoiou e acreditou Exatamente E... O bagulho meu O bagulho era dança E aí eu fui pra esse campeão Mano As calças Pra pagar isso aí Tá ligado? O bagulho era 3 mil E 3 mil Tu imagina isso Há 4 anos atrás 3 mil Era uma nota Entendeu? É um dinheiro Hoje é um dinheiro Tipo assim Hoje 3 mil Já é um dinheiro Que tipo assim Caraca Entendeu? Pra analisar Tipo Só pra ter essa dimensão Mas Eu falei Caraca Eu quero Eu vou fazer Fingi tudo pra pagar Fiquei um ano pagando o bagulho Pra nós ir Fomos Meu grupo não pegou Uma colocação muito boa Quantas pessoas eram no grupo? Dançando comigo? É 5 E essa galera lá de Santos Pode te dar dança É a academia que Tipo assim Que eu voltei a dançar Depois que eu entrei no banco Eu parei né De moleque Essa mudança de idade Nessa fase A gente para Mas eu voltei a dançar Tipo Ponte da dança Que a Nátaly e o Matheus São meus parceiros Eles dançavam comigo De pivete Nesse grupo E aí eles abriram uma academia E eu tipo Sempre somei com eles Tipo os caras Tá detonando lá na cidade Eles pegaram uma casa aqui Agora a mão Eles ganharam um campeonato Recentemente Do Black Eyed Peas Um bagulho top demais E eles tão abrindo Uma puta academia Lá em Santos Tá ligado? O bagulho vai para a cidade Vai ser animal mesmo E eles Me fortaleceram Nessa minha volta Para a dança Tá ligado? E aí a gente Eu fui com eles Por esse campeonato E aí meu grupo pegou Se eu não me engano O 18º Que não era uma posição ruim Sim Para 50 Mas assim Fui para a viagem A gente nem estava esperando Um primeiro lugar Nem nada muito absurdo Só que eu fiz todos os workshops Que teve nos dias na quadra Tá ligado? E eu não sabia Que eles estavam avaliando as pessoas E no dia lá no final da competição Que eles premiaram o terceiro lugar Eles falaram A gente agora vai dar um prêmio Com o Balerino Destaque Da competição E aí deram três lugares Mano eu peguei O primeiro lugar De Balerino Destaque Tá ligado? Já um prêmio individual Já né? Individual Então uma média de 300 pessoas Tinha lá É Mas eu era o número 624 Caralho Pegar primeiro mano Pegar primeiro Era o 624 Pô é bom mesmo Tu é o bichão hein? É mano É que eu Tipo assim Eu vivi Era meu sonho Tá ligado? Eu me entreguei pro bagulho Eu acho que foi isso Tá ligado? Nem porque eu era um dançarino monstro Porque eu Eu não me sinto monstro ainda Entende? Mas E naquela época Eu era muito Pior do que eu sou hoje Porque eu fui pra gringa E tipo Eu estudei muita dança na gringa Mas tipo assim Eu não era nada Mas eu acho que pela minha dedicação Eu acho que isso conta muito A força de vontade Mano eles acharam Que tinha que ser eu Mano eu chorei Eu nem conseguia me mexer assim Falava o meu número Eu não sabia inglês né? E a minha amiga Que falava inglês Falou É o teu número Olha no teu braço Travou Travado mano Só chorava Não sabia E aí daí Aí foi o meu start Tá ligado? Eu falei mano É água Minha mãe nem sabe disso Que eu vou falar agora Mas eu planejei tudo Sem contar pra ela Tá ligado? Com a minha chefe Já Falei Eu tenho que sair Tenho que sair Tenho que sair E aí acabei sendo mandado embora Desligado do trampo Eu fui desligado do Bradesco Graças a Deus Que eu queria Tipo assim Se pegasse Me pegou de surpresa na hora Porque tu sempre se assusta né Cara Fui mandando embora Mas graças a Deus Porque eu acho que foi o momento Assim Tudo aconteceu O Deus Tinha que ser Deus faz Eu tinha ganhado Eu tava esperando Segurando Só que eu tinha que usar essa bolsa Até o começo do ano Porque senão eu ia perder Isso eu ganhei no meio do ano E eu já tava ensaiando Pra ver como que eu ia contar isso Pra minha família Porque meu pai sempre quis Que eu fosse bancário Tá ligado? E era isso Seu pai é bancário? É Se aposentou agora Por isso que ele queria muito Muito Se aposentou Fui feliz Super feliz ele tá agora Com a aposentadoria dele Ridícula E hoje ele sofre com isso Tá ligado? Mas enfim É Eu tive aquela oportunidade Eu falei É agora E o banco me mandou embora Eu falei É agora O que eu fiz? Peguei o dinheiro todo do meu trampo Vendi carro Vendi tudo Falei Vou mudar minha vida Vou pra gringa Só que mano Eu ia conhecer Uma das melhores academias de dança De Los Angeles Eu não sabia falar nada De inglês Nada Blue, yellow, red Ia sozinho Tá ligado? Blue, yellow, red What's your name? É O básico mesmo O básico Cheguei pedindo paper No McDonald's A mulher ria da minha cara É paper Empar a boca Tá ligado? Eu tipo Pô Mano Os bagulho easy Não sabia Perdi não E sozinho? Sozinho Eu falei Como que eu vou? Eu vou ter que pagar uma escola Pra mim Uma high school Pra me aprender Aí eu fui 15 dias Olha que bagulho de louco Fui 15 dias antes Sem Na fé e na coragem Não tinha nem onde ficar Quando eu chegar lá Eu descubro um lugar pra mim morar Um hotel Alguma coisa Né? Só vou 15 dias depois Começavam minhas aulas E aí a minha bolsa ainda Eu tinha que ir na academia Pra destravar O curso Então eu tava suave Enquanto a bolsa Então eu falei Eu vou dar uns dois meses Pra me aprender inglês Quando eu tiver falando Eu vou conhecer os dançarinos Que eu idolatro Pra pelo menos Hi bro Né? Pô Saber falar né mano Take a picture Mas chegar lá dentro Tá O mínimo O mínimo E aí eu me joguei mano Sofri pra caralho Ixi mano Queria voltar Todo curso Passei perrengue Os cara comiam meus bagulho no hostel Os cara me chamavam de Google No hostel Porque eu não falava nada Nada de inglês Tipo zero inglês Pera aí vou abrir o tradutor aqui É os cara me chamavam de Google Chegava os cara Ei Google Tá ligado Porque eu era o dia inteiro no Google Que eu não sabia Os cara comiam meus bagulho Me colocaram pra dormir Eu juro pra tu A cama acho que batia na linha Nessa sacada aí E aí mano Teve um dia que eu levantei mano A milhão Delica a testa no teto Passou horrível Pior experiência da tua vida Sabe Tipo acontecer tudo E sozinho né mano Sozinho Isso que é muito louco Mas eu mano Eu tava vivendo um sonho Tá ligado Mas claro Não custo né Eu consigo isso pra todo mundo Hoje eu falo tipo assim Foi a melhor experiência da minha vida Total Total Eu fui pra ficar lá de vez E muitas coisas aconteceram lá comigo Tá ligado Eu fui pra ficar lá de vez Eu fui pra ficar lá de vez Eu fui pra ficar lá de vez